Meu nome é Aninha Rose Pontes, eu sou pedagoga, sou terapeuta em florais de bar, sou aromaterapeuta e reikiana. E a pedido da Renata, eu gostaria de falar um pouco sobre o reiki e a terapia floral. Apesar de serem terapias muito distintas, elas têm muita sintonia e muitas similaridades. Eu conheci a Renata através da Paula Cicuara, que é a minha professora de aromaterapia, no curso que nós íamos fazer de psicoaromaterapia e quem sediou o curso foi a Renata no Instituto Reiki Sagrado. Quando eu conheci a Renata, foi assim, muito legal porque eu me afinizei logo de caro com ela. Então, desde então, eu comecei a conhecer o processo dela, o trabalho dela na jornada com o reiki. Eu fiquei fã e decidi que desde então eu iria nessa jornada com ela, eu seguiria ela sendo a minha mestra de reiki. E assim, foi um encontro realmente maravilhoso. Eu só tenho a agradecer ao universo, por ter nos proporcionado, termos nos conhecido e acho que eu só tive a ganhar nesse processo de crescimento porque eu consegui agregar o reiki à terapia com florais, que era um anseio que eu tinha já antes, pensava de como eu poderia fazer para potencializar o efeito que os florais fazem nos meus clientes e com o reiki eu percebi que eu poderia ter essa melhoria na qualidade desse processo de autoconhecimento. O reiki, ele nos ajuda equilibrando, reenergizando corpo, mente e espírito, que é exatamente como funcionam os florais de Bach. O doutor Edward Bach, na década de 1930, ele fazendo as pesquisas, ele percebeu que algumas flores influenciavam positivamente nas emoções dos pacientes. Então, ele criou 38 essências através das flores que, combinadas entre si, elas fazem esse trabalho no emocional e nos sentimentos das pessoas. Apesar de ser uma terapia muito simples, muito tranquila, que todas as pessoas podem fazer uso, assim como o reiki, ela é uma terapia que traz para nós um aprofundamento nas emoções, nas emoções e em situações da vida da gente que muitas vezes nós não queremos olhar. Então, para mim foi muito gratificante poder colocar o reiki juntamente nesse processo terapêutico para ajudar a equilibrar os clientes, os meus clientes nessa jornada de cura do emocional. Porque, como a gente sabe, muitas vezes, muitas doenças do corpo físico são causadas primeiro pelo nosso emocional, por situações mal resolvidas, por traumas, por sentimentos que a gente muitas vezes esconde, acha que não influencia mais na vida da gente e vai passando. E, quando você vê, você está doente e não sabe porquê. O foco principal, na verdade, dos florais é atuar mente emocional e sentimentos, mas acaba que, como reiki, nós temos benefícios físicos com o uso. A terapia com o uso. A terapia com o uso. A terapia com florais é o que eu tenho feito para utilizar, para complementar a terapia dos florais com o reiki. Após a primeira consulta, a escuta ativa que a gente faz a respeito do cliente, quais são os anseios dele, eu monto a fórmula e o cliente começa a fazer a utilização. Após mais ou menos 15 dias, eu abordo novamente o cliente, falo com ele a respeito do reiki, converso, explico e pergunto a esse cliente se ele tem interesse de fazer uma aplicação de reiki à distância. Então, a maioria dos clientes aceita e eu monto com eles um cronograma de aplicações de reiki semanais, nesse primeiro mês de utilização da fórmula. E é, assim, muito gratificante perceber como os clientes se sentem bem, porque o reiki, na verdade, ele reequilibra nossos chakras, reequilibra o nosso organismo e ajuda no processo de liberação das emoções que a terapia com florais faz. Então, assim, eu acho que eu só tive a ganhar nesse processo com a terapia, com os florais de bar e o reiki, porque o corpo, nós não somos seres individuais, a gente não trabalha, não cuida só do corpo, a gente precisa cuidar da mente, do espírito e do corpo para estar saudável. E nada melhor para as pessoas entregarem para as outras o melhor delas, que é o quê? Estar saudável de mente, corpo e espírito, praticando exercício físico, cuidando do corpo, mas principalmente cuidando das emoções. Quando a gente se cuida, a gente consegue entregar o nosso melhor para o trabalho, para as outras pessoas, para a nossa família. E é isso que eu tenho conseguido, na verdade, aliando o reiki e a terapia com os florais de bar. Os florais são muito sutis, então eles trabalham de uma forma ampla nesse processo e a gente consegue uma melhoria muito grande nessa qualidade de vida de todos os clientes. Aliado a isso, a gente teve, nesse ano tão atípico, de pandemia, de muitas pessoas tendo que trabalhar em casa, a gente ficou com os sentimentos e as emoções e com muito medo, muito desequilibrados, né? Apesar de trabalhar esse processo, a gente achar que os florais e outras técnicas de cuidado também físico iriam adiantar, muita gente ficou perdida nesse processo. Então, quando a Renata teve a ideia de fazer o Gokai Mind Healing, foi muito legal porque ela foi a cola que uniu muitas pessoas nesses tempos de pandemia. Ao longo das meditações que ela fez todas as noites, todas as noites, muitas pessoas conseguiram levar de forma tranquila, saudável e passar por todas as dificuldades que viveram. Para mim foi muito bom porque eu não parei de trabalhar e eu tive que continuar saindo de casa. O desgaste energético que você tem para ter que conviver com outras pessoas que muitas vezes não tomam todos os cuidados necessários para se cuidar, para evitar a doença, é muito grande. Então, quando eu voltava para casa e às oito horas eu sabia que a Renata ia estar lá fazendo a meditação e ancorando essa energia para equilibrar o planeta e o grupo que estava ali junto com ela, era muito bom. Então, estava um alívio saber que a gente não está sozinho nesse momento, que outras pessoas sintonizam nesse processo com a gente e nos faz pertencer realmente a uma causa, a um grupo, a um ideal, que é o reiki, que é melhorar mesmo o nosso planeta e nos melhorar principalmente. Então, para mim foi muito legal, eu acho que esse projeto realmente tem que se perpetuar porque muito mais pessoas podem se beneficiar do reiki, dos florais e do Gokai Mind Healing. Para mim foi muito bom, foi muito gratificante e eu espero que esse projeto continue trazendo mais benefícios para mais pessoas ao longo desse mundo. Eu quero agradecer a Renata, ao Rodrigo, à Paula pela oportunidade de fazer esse relato. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com a câmera, mas eu superei esse medo e estou aqui porque eu acho importante falar o tanto da importância que a Renata e o Gokai Mind Healing tem na nossa vida e quero que continue esse processo. Obrigada. 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 Obrigada.